Música Quero apresentar para vocês a dois veículos, é, você já conhece? Bom, na verdade são dois endereços aqui na Avenida Mirandópolis, é isso? Correto Olha, Edson, eu já percebi que você preparou muitas ofertas aqui Para estrear no programa tem que ser ofertaça mesmo, é isso que você preparou? Com certeza E olha, eu cheguei aqui e ele me falou, olha, eu preparei carros excelentes Então já vamos começar, para você ter uma ideia Aqui ele tem um ágil, ele é ano 2011? É 2011, 1.4, completo, por prata, único dono Opa, único dono, está aí para você, conservado, né? Super conservado Uhum, então pode vir conferir de pertinho, o carro está show de bola Aí quanto você vai fazer nele para a gente? Esse veículo, ele estava por R$ 31,900, nós vamos vender hoje por R$ 28,900 Ah, começamos muito bem, gostei de ver Aí pessoal, olha, para mim fala assim, puxa, mas ele vai passar só preço à vista? Sim, nós vamos passar preço à vista para você perceber o descontão que ele está fazendo Mas se quiser financiar, pode, né Edson? É, o financiamento em até 60 vezes Maravilha A fuga sem entrar Entendeu, né? Já venha negociar aqui Bom, já vamos falar do Sandero, bonitão também, hein? Lindo o Sandero Sandero 1.6, GT Line Uhum Único dono também, 2011 Legal Concretinho Tá? Cor vermelha E rodas de liga, né? Rodas de liga leve, farol de neblina Super conservado Tá bonitão esse carro, hein? Vamos lá, oferta nele, quanto que ele custava? Quanto que você pedia nele? Esse veículo estava por R$ 32,900 Certo, você vai fazer quanto? Hoje eu faço R$ 30,900, estou com R$ 2,000 de desconto nesse carro a partir de hoje Olha, venha negociar porque vale muito a pena, tá? Você está conferindo um pouco do estoque, mas quem quer conferir todo o estoque tem o site Temos o site, é www.grupoa2veículos.com.br Aí a gente confere tudo, vê fotos Fotos, estoque geral da loja 1 e da loja 2 Entendeu, né? Porque o estoque é grande, afinal de contas são duas lojas Vamos para o ponto, como esse carro é bacana, né? Ponto excelente, esse é um HLX 1.8, 2008 Carro super conservado, na cor prata também, farol de neblina, tem tudo de bom esse carro Certo, ele está completo? Esse é completíssimo Ótimo, então você já sabe quanto vale um carro como esse, né? Quanto você estava pedindo nele, Edson? Eu estava pedindo R$ 29,900 Agora? Agora, para a entrada na TV Certo R$ 26,900 Ah, gostei de ver, ele entendeu qual é a proposta Lançar aqui no programa os melhores preços Para que sejam as melhores oportunidades para você fechar negócio agora Você pensa que acabou? Não Vamos chegar aqui na EcoSport É um carro muito desejado mesmo, Edson Super desejado, uma EcoSport LT 2.0, automática, completíssima, banco de couro Tem tudo de bom esse carro para a família Certo, vamos lá Eu quero ofertar, quanto você pedia nela? Esse carro estava por R$ 36,900 Quanto que você vai fazer para a gente? Hoje eu vou fazer R$ 33,900 a partir de hoje Olha só, é uma super oferta mesmo Lembrando, você pode financiar aqui em até 60 vezes Venha negociar com ou sem entrada Só carrão mesmo Olha só o que ele vai lançar agora, gente Esse é um excelente veículo Outlander 2008 4x4 V6 3.0, automática, banco de couro Carro para a família, para a viagem e segurança Conforto, espaço, segurança e automático, hein? Vamos lá Quanto? Quanto era? Este é a oferta do dia Opa! É um carro de R$ 56,900 Está autorizado a fazer R$ 51,900 a partir de hoje Quando ele fala está autorizado Quer dizer assim que é um preço que não tem no mercado Que realmente eles tiveram que negociar para chamar a atenção, tá? Agora, já vamos falar aqui de outra oferta Esse veículo ano 2010, é um C4 É um C4 Palace, hatchback, completíssimo Único dono também Roda de liga leve, computador de bordo A cor está bonita, hein? A cor prata hoje é o mercado, né? É, a mais vendida, é boa para revender também Correto Certo, o que você vai fazer de ofertar isso aqui para a gente? Olha, esse carro aqui, ele estava por R$ 40,900 Vamos lá, desconto, desconto R$ 35,900 Arrebentando, hein, Edson? O que é isso? Isso aqui é a estreia no programa Vamos para a última oferta, então, de hoje? Essa é a oferta para a sua família Carro zero quilômetro, única dona, tá? Com a Meriva Max 1.4, completíssimo Estado de zero mesmo, né? Estado de zero, está com 35 mil quilômetros Carro só abastecer e viajar Certo, para não ter dor de cabeça Vamos lá, o carro para chamar de zero Única dona, baixa quilometragem Qual que é o ano dele? É 2011 Maravilha, quanto que você estava fazendo? Estava fazendo 35 Quanto que você vai fazer agora? 30 mil e 900 Ó, vou te dizer, essas ofertas não ficam na loja por muito tempo, não Já vamos passar o telefone para quem quer ligar? 3227-8600 Você pode fazer o seu cadastro por telefone, certo? Correto, correto Você pode fazer o seu cadastro de financiamento com os nossos colaboradores Que tem o Marcelo e o Elias Tá aí o pessoal, lá trabalhando Trabalhando e colhendo os seus dados Seus dados, lógico, para você fechar o seu cadastro e sair de carro novo Seguinte, quando vai fazer financiamento, você aceita o usado da pessoa como entrada, certo? Com certeza, o usado como troca, inclusive troca com troco Entendeu? Se você precisa de algum para cobrir seu cheque, é só vir até A2 Certo, vamos passar o endereço certinho daqui? Avenida Mirandópolis 361 Olha, a loja é um show, vale a pena conhecer, é A2 veículos Vila Pompeia É isso aí Esta é a A2 veículos E agora nós estamos na loja 1 aqui com o Sérgio Tudo bem, Sérgio? Tudo joia Legal, eu sei que você preparou muitas ofertas Olha, você tá vendo aqui um pátio Que você já pode pensar assim Nossa, tem muitas opções aqui, né? Pois é, essa é só uma parte do pátio da loja 1 Lembrando que também é a loja 2, tá certo? Então muitas ofertas O que você separou hoje pra gente? Eu separei bastante opções boas Algumas ofertas tranquilas que vocês vão adorar Coisas boas Então vamos começar Opa, aqui ó, com a X-Sport, vamos lá? Essa X-Sport é uma X-Sport XL 2006 Ela é 1.6 flex completa E a gente fez um negócio maravilhoso nela Quero ver De R$ 27,900 a gente abaixou ela pra R$ 25,900 Maravilha, ela tá completinha, né? Preço excelente, completinha Com moda, excelente carro É oportunidade mesmo, viu? Oportunidade pra comprar mesmo É pra comprar agora Inclusive, esse Fox tá bonitão Muito novo, novo, novo É um carro semi novo É um Fox 2011 1.6 completo Com um carro Baixa quilometragem Ótimo Único dono Excelente carro Esse carro também eu fiz coisa boa Opa De R$ 35,900 Para R$ 32,900 Aí foi ofertaça mesmo, hein? Agora, meu amigo, chega aqui De repente você fala assim Poxa, mas ele tá falando só preço à vista Porque realmente as ofertas estão boas Com certeza Mas se a pessoa quiser chegar aqui Fazer um financiamento, pode A gente trabalha com todos os bancos As melhores taxas do mercado Aprovação rápida Pode fazer seu cadastro por telefone Excelente também É, então já vamos passar mais telefones O telefone é o 3268-0287-3229-3599 Já liga pra cá Já aprova o seu cadastro Já vê, escolheu seu carro Já sai de carro novo Então, de repente pode ser esse Palio Esse Palio é um Palio 2010 Esse carro também fiz Excelente preço nesse carro Certo De R$ 22,900 Para R$ 19,900 Opa, com R$ 19,900 Carro semi novo 2010 Baixa quilometragem Já sai de carro novo, meu amigo Muito novo Já vamos aproveitar que aqui ao lado Tem um Uno Carro econômico esse daqui, né? Nossa senhora Manutenção muito boa Esse carro eu fiz Pra vender ele hoje Opa É um negócio muito bom É um Uno 2008 Um ponto zero flex Certo De R$ 14,900 É pra levantar do sofá Negócio muito bom mesmo Olha, venha pra cá Tomar um cafezinho Fechar negócio De repente, o que você está procurando É justamente esse carro O utilitário Uma Saveiro 2012 Baixa quilometragem Único dono Pra você que tem o seu negócio Querer ganhar dinheiro É a opção 1.6, né? Esse carro é 1.6 flex Esse carro eu vou fazer negócio bom também Opa, quero ver Pra você comprar Vim correndo R$ 29,900 É o que eu peço aqui na loja hoje 2012, hein? Presta atenção Pra vender eu vou fazer R$ 25,900 Pronto Esse é o carro pra você trabalhar Tá te esperando aqui, meu amigo Vim correndo Vim correndo Que o carro é excelente Olha, pra quem quer conferir todo estoque Tem o site também, né? Tem o site da loja Que é o www.grupadoisveículos.com.br Lá você confere todo o estoque Que é grande, hein? Mais uma ofertaça Que carrão, hein? Esse Age LTZ 2011 O carro é semi-novo Baixíssima quilometragem Excelente Completíssimo Completo, completo Quanto que ele custava? O carro custava R$ 36,900 Ó, vou conferir Aqui por dentro A gente percebe Carro conservadíssimo, meu amigo O carro é muito novo E o preço excelente também Que eu vou fazer agora A vista ou financiado R$ 32,900 E pega o seu carro na troca Pronto É pra fechar negócio agora Pra vir correndo pra cá Certo A última oferta de hoje É um Honda Civic 2006 Esse também é excelente carro Confortável Ah, esse aí É um carro 1.7 completo O carro é maravilhoso Preço, hein? R$ 25,900 Seria bom já, vai Mas quanto que você vai fazer? Vou fazer pra vocês R$ 21,900 Não perde mais tempo Não perde tempo Já liga pra cá Já reserva o seu carro Vamos passar de novo os dois telefones? É o 32680287 E o 3229-3599 Endereço loja 1 Rua Mirandopes, número 20 Venha, não perca mais tempo As ofertas dessa semana Estão excelentes Pode falar Excelente Não esquece do nosso site O grupo A2veículos.com.br O seu cadastro pode ser feito por lá Tá aí pelo site também Alotou? A2veículos.com.br A2veículos.com.br